Os discoteiros do Brasil, com apoio da Labre Nacional e através da Equipe Nacional de Rádio Escotismo, apresentam curso preparatório para os exames do Serviço de Rádio Amador, legislação aula 4. Aqui nós vamos tratar dos indicativos de chamada. Para ficar mais fácil, nós dividimos por região. Começando, primeira região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Espírito Santo, PP1, Papa Papa 1, Rio de Janeiro, Papa Yankee 1. A classe C, como os dois usam PU1, Espírito Santo começa em A e o Rio de Janeiro fica fácil associar J, Janeiro J. Para a segunda região, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e São Paulo. Para a classe C, Distrito Federal começa com a letra A, Goiás com a letra F, Tocantins com a letra I e o Estado de São Paulo começa com a letra K, os sufixos dos indicativos da classe C. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, as regiões 3 e 4 têm apenas um Estado na sua composição. Então, Rio Grande do Sul, todos os PY3 e todos os PU3. Minas Gerais, PY4 e todos os PU4. Paraná e Santa Catarina dividem a região 5. PP5 para Santa Catarina e PY5 para o Paraná. PU5-A, Santa Catarina, PU5-M, o Estado do Paraná. Quando há mais de uma unidade federativa com o mesmo número, a gente precisa dividir os sufixos para os PUs. Sexta região, Bahia e Sergipe, PP6 e PY6. Para a classe C, PU6-A para Sergipe, PU6-J igual à primeira região para o Estado da Bahia. Sétima região, Alagoas, Papapapa 7, Paraíba PR7, Rio Grande do Norte PS7, Ceará Papatango 7, Pernambuco PY7. Para a classe C, dividimos PU7-A, Alagoas, PU7-E, Paraíba, PU7-I, Rio Grande do Norte, PU7-M, Ceará e PU7-R para Pernambuco. Cada unidade federativa, os Estados e o Distrito Federal, tem o seu próprio prefixo, as duas letras da frente e mais o numeral. Todas as unidades da federação com o mesmo número terão, portanto, o mesmo número para os PUs também. Para identificar a unidade federativa do classe C, é necessário ver as letras do sufixo. Região 8, Amazonas PP8, Rondônia PW8, Amapá, Papa Quebec 8, Acre Papatango 8, Maranhão PR8, Piauí PS8, Roraima PV8 e Pará PY8. A divisão para a classe C, aqui conseguimos fazer algumas poucas associações. PU8-A, Amazonas PU8-D, Rondônia Rondônia Aí o Amapá começa com G, Acre com J, mas o Maranhão começa com PU8-M O Piauí, PU8-P Aí Roraima e Pará começam com T ou W A nona região composta por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul, Papatango 9 Mato Grosso, PY9 Para dividirmos a classe C, PU9-A é Mato Grosso do Sul, PU9-O é Mato Grosso Para rademadores estrangeiros, lembramos que a primeira letra do sufixo deverá ser sempre Z Zestrangeiros Ilhas Oceânicas e Antártica Fica muito fácil lembrar, é PY0 e a primeira letra que identifica o lugar Então PY0F, R, S, M, T ou A E a classe C, a mesma coisa, PU0F, R, S, M, T ou A Esses indicativos são usados para as estações efetivas desses locais Estrangeiros, obrigatoriamente a primeira letra é Z Então ela é Z e depois o indicador da região Por exemplo, PY0M para um radioamador brasileiro E PY0Z, M e alguma outra coisa para um radioamador estrangeiro Para indicativos de chamada especiais Para as classes A ou B, eles serão distribuídos Lembrando que sempre o numeral é o numeral da região Porém, se for classe C com indicativo de chamada especial Aí obrigatoriamente começa com a letra W Então os prefixos vão dizer V até ZZ Seguido dos números das unidades federativas Para a classe C, o prefixo é o mesmo e o sufixo começa com a letra W Outras regiões, você vai ver que o comportamento é sempre o mesmo Não sabemos exatamente quais letras são destinadas Não dá para guardar e decorar Mas os números são os mesmos para cada região E para a classe C, obrigatoriamente letra W Indicativos de chamada especiais não são privativos Alguém usa agora e depois ele vai ficar livre Alguém pode pedir A Anatel publica no seu site Uma relação dos indicativos de chamada especiais concedidos E qual foi o período da concessão Outros indicativos de chamada especiais Vão desde PP até PX Para poder solicitar esses indicativos especiais Os radiomadores precisam comprovar a participação em pelo menos dois concursos internacionais Para as classes C e B Esses indicativos não podem ser usados Dependendo da unidade federativa Você pode ter o indicativo de chamada começando com o prefixo de PP até PX E o numeral da sua região A mesma coisa acontece para todas as regiões do Brasil Não são todas as letras destinadas a todos os estados Disponíveis para todos os estados Há uma limitação eventual que pode acontecer de acordo com a lei Então, nesse caso, o que importa para identificar a região É o numeral da região, sem dúvida alguma Os indicativos de chamada especiais com apenas uma letra no sufixo Poderão ser atribuídos exclusivamente para concursos internacionais e expedições Mas como guardar tudo isso? Vamos tentar ajudar mais um pouco Primeira região Rio de Janeiro e Espírito Santo Segunda região São Paulo Goiás Distrito Federal e Tocantins Terceira região Exclusiva Rio Grande do Sul Quarta região Minas Gerais Quinta região Paraná e Santa Catarina Sexta região Bahia e Sergipe Sétima região Os estados mais ao nordeste Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas Oitava região Toda a região norte mais o estado do Piauí No centro-oeste nós temos o número 9 Região 9 com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul E por fim nós temos também arquipélagos e ilhas oceânicas que tem o número 0 na composição do prefixo Maiores de idade podem entrar direto na classe B Quais são as provas realizadas para os exames? Na classe C, legislação, ética e técnica operacional São 20 questões e 60 minutos para fazer Tem que ter 70% de acerto em cada uma Classe B A mesma coisa Legislação, ética e técnica Mais eletrônica e eletricidade Transmissão e recepção de código morte A parte de eletrônica e eletricidade tem que acertar 50% nas 20 questões E a transmissão e recepção de código morte São 125 caracteres em 5 minutos E tem que acertar 70%, ou seja, 87 caracteres Para a classe A, houve uma modificação recente Extraindo, tirando da classe A, da prova de classe A A transmissão e recepção de CW Então, ela estaria composta assim Legislação, ética e técnica Porém, a prova de eletrônica e eletricidade Pede um número de acertos maior Que é de 70% Menores de idade só podem iniciar na classe C Antes, a legislação trazia que era a partir de 10 anos Hoje, não aparece mais isso na legislação Então, se tiver dúvida, pergunte Para a classe B, mínimo 2 anos depois Se for menor de idade e entrou na C No mínimo 2 anos depois Para fazer a classe B Já no caso da classe B para a classe A No mínimo 1 ano de permanência na classe B Após a expedição da licença Os exames dão direito ao COER Que é o Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador Depois disso, se quiser, pode pedir a licença da estação Isenção de provas no serviço de rádio amador Olha, é o seguinte Várias pessoas têm uma formação técnica Em algumas áreas que estão abrangidas pelas provas Então, essas pessoas com essa formação técnica Podem simplesmente solicitar que não precisem fazer o exame Militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica Têm esse tipo de formação Tanto em eletrônica e eletricidade Quanto também em telegrafia Há muitos telegrafistas nessas Forças Armadas Civis que sejam técnicos ou engenheiros Podem também solicitar a isenção da prova Basta que tenha no seu currículo Estudo de Rádio Eletricidade Dentro desse currículo que existe no exame E tem que apresentar apenas o certificado do curso Telegrafistas civis Formados por escolas oficiais Ou oficializadas Também podem pedir a isenção da telegrafia São várias as possibilidades para os militares Dependendo de suas áreas Para os civis Apenas aqueles que têm informação específica e certificada E quem verifica isso? É a própria Anatel Que dá o direito da isenção É bom saber Olha, aqui fica um detalhe muito especial São muitos os contextos de rádio amadores As competições entre estações Nas competições Os rádio amadores testam ainda mais as suas estações E as suas técnicas Nacionais ou internacionais Eles podem ser em fonia, telegrafia Modos digitais e outras formas também Exemplos CQWW, CQ Mike Mike WPX, CQWS, Verde Amarelo Farroupilha e Concurso Brasília Participar de um contexto É uma experiência maravilhosa Fala-se em apenas um final de semana Um dia, dois Com estações do mundo todo Existe um trabalho, inclusive, maravilhoso De organização, de preparo Da equipe que participa de um contexto É preciso deixar as antenas e equipamentos Super afinados para o concurso Nossa maior atividade para os escoteiros É o jambore no ar Que ele não é um contexto Mas se for feito com estações boas Certamente ele vai nos dar excelentes contatos Inesquecíveis durante o Jota Nossa maior preocupação, então É que também os rádio amadores escoteiros Tenham boas estações Para poderem falar melhor Bem, chegamos ao final de mais uma aula Do curso preparatório para os exames do serviço de rádio amador Nós agradecemos a sua companhia Esperamos que tenham gostado E que tirem um bom proveito dessas aulas Sempre alerta para servir o melhor possível